Não vejo mais jeito em nosso amor Não tem mais prazer em o que restou Somente amarguras, mentiras, injurais E cama vazia em noites tão frias Vivemos carentes no mundo da gente Com poucas palavras, chisteza no olhar Por falta de amor, não deu pra ficar Será que seu coração Que eu desenhei na areia Não foi iluminado pela lua cheia Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar, desabafar Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar, desabafar Não vejo mais jeito em nosso amor Não tem mais prazer em o que restou Somente amarguras, mentiras, injurais E cama vazia em noites tão frias Vivemos carentes no mundo da gente Com poucas palavras, tristeza no olhar Por falta de amor, não deu pra ficar Será que seu coração Que eu desenhei na areia Não foi iluminado pela lua cheia Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar, desabafar Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar, desabafar Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar, desabafar Me diz o que é que eu vou fazer Na cama quando eu me deitar No travesseiro vou sonhar Vou chorar Quando eu me deitar Aâu será que eu vou fazer batteries e eu não estaria Eu tomo uma coisa Não, não tivemias Eu tomo um resino Eu teatral da rua